Oi, gente! Vamos lá fazer buttercream. Esse aqui é um básico, tá bom? Básico mesmo. Tá, vamos lá. Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar de confeiteiro, 250 gramas de manteiga, aqui eu tenho 100 ml de leite gordo, tá bom? O leite mais gordo que você conseguir encontrar. Aí aqui eu já coloquei a essência e o corante, já coloquei tudo de uma vez só. Ó, o leite tem que estar em temperatura ambiente, tá bom? E eu vou colocar uma colher só de leite condensado, tá bom? Gente, pra começar nós vamos bater a manteiga, tá bom? Por 6 minutos. Cronometra em 6 minutos. Vai raspar o lateral. Ó, como que ele fica, ó. Vocês vão raspar o lateral, tá? Eu bati por mais 4 minutos. Olha, gente. Depois de 10 minutos batendo, como que ele fica, ó. Vamos lá, vamos colocar o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro. Colocar o leite, o corante e a essência. Da sua preferência. Uma colher de beijo condensado. Chegou do ponto. Gente, quando ele começa a dar essa enroladinha aqui no globo, tá pronto. Pra vocês verem a consistência. Bom, gente. É assim que fica o buttercream. Tá bom? Deixa eu ver ele de perto. Tá bom? Ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que ficou depois de confeitar, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado. Só pra mostrar pra vocês aqui a consistência, tá? Uma consistência. Ótimo. Uma consistência super boa. Só pra mostrar pra vocês como é que ficou os cupcakes, tá bom? Eu tinha colocado o creme todo ao redor, mas eu tirei porque isso aqui é cupcake pra criança. Isso aqui é um buttercream, então, pra não dar problema na barriguinha deles, né? Só um pouquinho. Eu decidi trocar os pacman pelas bandeirinhas da Dinamarca, porque os pacman, alguns ficaram muito moreninho. E aí, eu acho que não ficou tão legal, tá bom? Mas tá aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, vai entrar a receita do cupcake e do buttercream, tá bom? E é isso. Um beijo, abraço, tchau e fui!